A Associação Brasileira de Medicina emitiu um novo alerta para o número de casos de covid no Brasil. E reforça que as medidas de prevenção e combate à doença devem ser retomadas. Segundo o Ministério da Saúde, o número de casos novos está em alta e ultrapassou a marca de 18 mil na última sexta-feira. É o maior número desde agosto. A média móvel de mortes segue estável e abaixo de 100. De acordo com especialistas, ainda é cedo para afirmar. Mas o país corre o risco de enfrentar uma nova onda nas próximas semanas. Essa subvariante provocou uma onda de casos na Europa e na Ásia nos últimos dois meses. E já causou uma morte confirmada no estado de São Paulo. Além de casos no Amazonas, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Tem pessoas que fazem o teste em farmácia e não é computado. Então, provavelmente, o número é muito maior do que está se passando agora. Em nota, a Associação Médica Brasileira reitera a recomendação da Sociedade Brasileira de Infectologia para o Poder Público sobre como enfrentar o novo aumento de casos da Covid-19. São quatro medidas consideradas urgentes. Incrementar a vacinação contra a Covid-19, principalmente a dose de reforço. Garantir a compra de vacinas para crianças de seis meses a cinco anos. Aprovar e disponibilizar as vacinas atualizadas, chamadas de bivalentes. Disponibilizar os remédios eficazes contra a Covid-19 e adoção de distanciamento social e retorno do uso de máscaras. A AMB também reforça que as vacinas disponíveis hoje são eficientes no combate à nova subvariante. É importante lembrar que elas não foram desenvolvidas para essas variantes. Elas foram desenvolvidas para aquelas cepas virais anteriores. Mas elas têm eficácia contra essas variantes. Até o momento, nem o Ministério da Saúde, nem os estados e municípios voltaram a obrigar o uso de máscaras em locais públicos. A população aprendeu e, portanto, basta a gente retomar hábitos que nós já vimos esquecendo deles e parece que eles se fazem necessários novamente nesse momento.